Salve salve galerinha Hoje eu vou trazer pra vocês Just Beat'n' Up World of All Tury Vamos ver Como é o jogo Pelo nome é um Beat'n' Up Que eu gosto demais E partiu Bora curtir a jogatina aí A SILÊN A SILÊN A SILÊN A SILÊN A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí